Fala nação rubro-negra, nesta sexta-feira o Flamengo realizou o último treino aqui no Nio Durubu antes da viagem para Caxias do Sul, onde enfrentará no domingo o Juventude pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo Caio não foi relacionado para a partida por precaução, após avaliação da fisiologia. Em função da quantidade de jogos seguidos, este processo será feito com os outros atletas também após avaliações regulares. Confira o treino de hoje. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto